Bom, então, já vi que demorou 40 segundos, um camarada aqui que rodou primeiro, o meu demorou 42.26. Beleza. Agora a gente vai fazer com o PCC. Então, E2, Laplace 2D.C. Eu acredito que deve ser aqui, né, que eu tenho que pôr, né? Eu repeti várias vezes no curso que OpenACC e OpenPi é quase a mesma coisa, então, eu vou pôr o pragma aqui. É kernels. Pronto. Kernels. Tá aqui. Feito. Make D2, Laplace 2D.ACC. Rodou. Quer dizer, rodou não. Compilou. Maravilha. SVAI, rodar, ACC. SRM, E2, Laplace 2D. Eu já volto lá. Demora pra caramba pra rodar, então eu vou rodar e já volto pra mostrar tudo que eu fiz. Estou aqui no meu código. Como desde o começo do curso eu digo que OpenPi e OpenACC são muito similares, é lógico que o pragma deveria vir junto. Porque eu tenho um ninho de laços que eu quero acelerar com pragma kernels. Então pragma CC kernels está feito. Mesma coisa aqui embaixo. Isso é quase que... Meio que talvez óbvio, não sei. Tá? Então o código ficou assim. Vou até voltar no slide também do PowerPoint pra mostrar que é desse jeito que tem que ficar. Tá? Ok. Vamos. Compilei com um jeito bem... Também nada muito fora do comum. Então E2, Laplace 2D, traço ACC. Compilei. Gerou aquele... Aquelas linhas... Deixa eu ver se eu consigo voltar nas linhas aqui. Gerou nas linhas. Daqui a pouco a gente analisa ela melhor. E rodei, editei o meu... SB... O meu rodar traço ACC.srm pra poder refletir o nome do meu executável que eu acabei de criar e rodei com SBET. E então ele deve ter um resultado no Slurmy 520. Não terminou. Alguém terminou? Como é que a gente vê a fila mesmo? É... SQE. 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 Coloca o Wain. É... Tá, e qual que é o meu? Ah, tá aqui. É o Wain36. Você não terminou não? Ah, não. Eu pensei que tem depois. Ah, o seu é o 525? É o 1% da retação. 10. Coloca o Watt SQE. Você coloca o Watt SQE. O SQE. O Watt SQE. O Watt SQE. O Watt SQE. O Watt SQE. 1... Bom, já tá dando pra perceber que não vai demorar 42 segundos, né? O meu passou de 2 minutos e 11. Por quê? Que péssimo desempenho. Onde está o problema? O compilador pode fazer muita coisa, mas ele não pode desrespeitar o seu código. Voltando, vocês conseguem... Eu acho que vocês não vão conseguir ler, é melhor eu passar pra cá. Esse aqui vocês conseguem ler direitinho, né? Enquanto a condicional. Enquanto a condicional for feita, ele vai executar esse trecho acelerado e esse trecho acelerado. Para esse trecho acelerado, lembrando do modelo de memória do OpenACC, para esse primeiro trecho acelerado, ele vai fazer movimentações de dados implícitas, sem que você tenha que dizer que seja suficiente para executar esse kernel, esse trecho acelerado. O que significa isso? Que ele vai colocar uma cópia de dado no início dos dados que são lidos, e uma cópia de saída dos dados dos dados que são escritos. E a mesma coisa aqui. Então, para o caso desse kernel aqui, ele vai fazer uma cópia do A, copy in, ou seja, copy para a GPU, entrando na GPU, do A, que ele é lido. E ele vai fazer uma copy out de fora da GPU para a CPU, para a memória central, do anil. Então, ele vai entrar aqui, vai copiar o A, vai gerar tudo isso e vai devolver o anil. Nesse outro trecho, ele vai fazer o contrário. Ele vai copiar o anil que está na memória da CPU para a GPU, e no final da execução do kernel, ele vai fazer um copy out. Ele vai copiar de volta o A da GPU para a CPU. Então, a cada iteração do laço, ele vai fazer um copy in, um copy out, um copy in, um copy out. Um copy in, copy in do A, copy out do anil, copy in do anil, copy out do A. E assim por diante para cada iteração do A. São 2.420 interações para ele fazer. Aí, né? Será que terminou? Ah, tá bom. É, né? Pela risadinha de vocês, vocês já entenderam, né? Bom, ótimo. Então, tá aqui. Tudo passando pelo famoso calcanhar de Aquiles, de quem programa CUDA. Pelo DMA. Direct memory access. Exercício 3. É esse exercício principal. Se exterminando eles, ele me dou por satisfeito. O objetivo é otimizar a execução do exercício 2, que já está acelerado. Tem as linhas do kernel. Verifica a problemática. Entenda no código e no algoritmo o problema. Esse exercício pode ser melhorado ainda mais. Diretiva a utilizar. A gente tem que usar a diretiva data, que diz ao compilador com suas cláusulas. Então, nós temos copy vector, copy in, copy out, create. Então, eu posso fazer uma cópia. Ele vai e vem. Uma copy in para a GPU, copy out para a CPU. Copy in, ele só vai para a GPU. Copy out só volta da GPU. E create, ele cria e não copia. Ele cria uma área de memória e não copia. Perguntas interessantes. A matriz A precisa estar lá? Vocês estão com o código aberto aí. Matriz A precisa estar lá? A matriz A new serve para quê? Então, vamos pensar juntos. Aqui está o código acelerado. A matriz A precisa estar na GPU para fazer as contas do kernel? Precisa. Ela é lida. Tá. A matriz A precisa estar na CPU ao final? A matriz A. Precisa. Porque ela é atualizada aqui. No final. Então, quando terminar o meu while aqui, se eu quiser imprimir, gravar em disco, eu preciso da A lá. Na CPU. A matriz A new precisa ser copiada para a GPU? A matriz A new, ela precisa ser copiada para a GPU? Não precisa ser copiada. Ela pode ser só alocada. Porque ela é totalmente escrita aqui. E depois, ela é novamente lida e atualizada no A. Ah, mas e a borda? Tudo bem. Aqui já está pulando a borda. Não está começando de zero? Então, quando eu fizer a minha atualização, eu só estou atualizando o miolo do A. Então, o A new só precisa estar alocada na GPU. Porque ela é gravada aqui, escrita... Ela é gravada aqui, lida aqui. Então, aonde será que seria um lugar interessante para a gente dizer ao compilador o que ele precisa mandar e voltar da GPU? Devido ao tempo, eu vou dizer, é lá fora. É o A, em cima do A. Antes do A, eu venho para o compilador e falo. Compilador, faça a cópia do A. Para o bloco estruturado seguinte. Faça a cópia do A. No início, para a GPU e no final do bloco estruturado, da GPU. Copyout. E cria um anil para mim. Tá? Então, eu vou... Voltar. Terminou. Pensei que você não ia treinar nunca. 520. Ah, que legal. Demorou mais do que 5 minutos. O Slummin falou. Tchau. Demorou muito. Então, digamos que demorou 5 minutos, tá? Ok. Vamos agora no diretório solução, make s3laplace2d.acc. Esse diretório solução, o programa é igual, só tem a diretiva data, lá no início, como eu falei para vocês. S3laplace... Oi? Puta, sacanagem. Eu nem percebi que... Agora vai aparecer, porque quando está no modo de apresentação, quando eu faço alt tab, não aparece. Mas, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu estava nesse diretório, dei um cat do Slum520, que é a saída, e o Slum cancelou a execução, porque demorou mais do que 5 minutos. Está vendo? Forcing job termination, nem escreveu nada. Demorou muito. Então, eu digo que ele rodou em 5 minutos, que é muito mais do que os 42 segundos que rodou em CPU. Entrei no diretório solução, que está aí no pacote de vocês. No diretório solução, eu fiz... Deixa eu deletar o S3. Make S3Laplace2DACC. Compilei a solução, que é basicamente o programa que vocês têm com o ACC data antes do while, conforme o slide que eu apresentei. Tá? E... Estou copiando para o diretório anterior, que é onde está o SBET, mas por desencargo de consciência, e vou rodar o SBET não, rodar a CC. E vou alterar ele para a solução 3, para ele rodar. Deixa eu só rodar aqui, que pode ser que ele demore. O SEC já não terminou. Precisa mover ele para o diretório anterior? Pode mover, mas em teoria não precisava se você colocar o caminho completo, né? Ah, tá. Quem é o aluno 104? Aluno 1040, 10 alguma coisa? Eu pedi só para você matar. matar a execução, para poder liberar a execução do... Como é o aluno? S... S... Del... Não. S... 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 Boa pergunta, peraí. S...